Salve Família BR, mais um videozinho aqui no canal pra vocês, então por favor já deixa aquele likezão maroto Logo agora no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida a nossa parceria E se vocês reclamarem que esse negócio é, ah a gente não tá podendo sair na rua, então não tá gravando nada com conteúdo Ó, não se esquece, se vocês tiverem alguma reclamação tem o e-mail mimimi.com, beleza? Gente, gravamos até assombração aqui no canal, hein? E o que nós vamos fazer hoje? O que dá pra gente fazer, né? Sair pra dar um rolê, porque mano, vou até parar pra mostrar pra vocês Olha Bruna, não, mentira, olha esse sol, olha esse céu Mano, que coisa magnífica Bruna 21 graus, pra cá 21 é tipo 35 no Brasil, tá só pra deixar claro assim, 21 as pessoas estão derretendo, ventilador na praia 21 graus, hoje com esse sol, amanhã você vai ver um monte de inglês rosa Eu não vou nem pegar uma cor, pra quem não sabe eu já morei em praia, eu morava em Itanhaém Pra ser mais exato o Jardim Soarão E eu acho que eu sou meio calejado com o sol, né? Porque na minha época eu não tinha esses negócios de protetor solar, até tinha, mas assim, acho que era caro, sei lá Dá pra ver, olha o bronze do garoto Então, por isso que eu tô falando, eu sou calejado assim, né? O sol bate em mim e reflete, eu não pego cor Eu queria contar um negócio pra vocês Cada vez quando eu falo dessa floresta, a Bruna tem vergonha Por que você tem vergonha, Bruna? Que floresta dos vampiros, aí imagina o Edward no meio da floresta Brilhando, pegando uma árvore, arrancando e jogando E falando, olha como eu sou forte E falando nisso, gente Dá uma olhada na campainha da casa daquele cara Família Adams, com certeza É engraçado porque aqui a maioria das pessoas, né? Entregador e tal, não toca a campainha E todas as casas têm campainha É porque a nossa mal funciona Não sei o que acontece que a nossa campainha não funciona Mas várias vezes funciona e eles não tocam Eles batem na porta 90% dos entregadores batem na porta, não tocam a campainha Muito estranho Lembra que eu falava pra vocês que os dias eram muito curtos e as noites eram muito longas? Agora inverteu Agora os dias estão muito longos O que é muito bom porque sempre parece que você tá aproveitando mais o dia Eu tô dormindo cerca de 5 a 6 horas por noite E tô acordando revigorado Normalmente quando tem os dias muito curtos e as noites muito longas Eu chego a dormir 8, 10, 12 horas da noite E ainda acordo cansado Tem que aproveitar muito essa época de verão agora Essa época de solzão aqui Depois quando voltar naquele ritmo Fica ruim demais Galera, eu comprei essa bolsinha na Amazon Agora eu vou conseguir levar a câmera pra todo lugar que a gente for agora Porque normalmente quando a gente tava saindo pra andar Eu não tava levando a câmera Porque fica muito pesada na mão, né? E todo dia a gente sai pra andar Agora todo dia eu vou levar E se aparecer alguma coisa eu consigo gravar pra vocês Cheio de gente na rua O que a gente faz quando tem muita gente na rua? A gente se enfia no mato A Bruna gosta do mato, hein? Eu, com esse clima de praia se enfiando no meio do mato Parece que eu tô na Ilha Bela Ai, não fala isso que eu já tô pensando nos borrachudos Eu tô me coçando Aqui não tem pernelongos, tá gente? Pelo menos não aqueles pernelongos que a gente conhece no Brasil Que te atacam e sugam seu sangue à força Aqui até tem uns pernelongos Principalmente quando você pega estrada assim com o carro Vocês veem que grudam um monte de pernelongos na frente do carro Mas desses que ficam atacando e chupando sangue Nunca vi Isso sim é uma infância saudável, hein, Bruno? Um monte de gente brincando desconto-esconde aqui Aí vem falar que a gente perde alguma coisa por estar aqui no interior É nada, mano Dá uma olhada nesse lugar onde a gente tá andando, velho A gente perde trânsito, estresse, poluição, assalto As crianças andando no meio do mato aqui, ó Queria eu ter tido uma infância assim, ó Tem uma galera campando aqui à noite A gente podia fazer isso, hein? Se bater 100 mil likes esse vídeo A gente passa uma noite aqui na floresta É, se bater 100 mil likes me voando É, galera, eu sei que não vai acontecer isso, então Só uma coisa, Bruno Cada vez que a gente entra nessa floresta Parece que tudo tá diferente, né? Por exemplo, esse caminho que a gente tá fazendo agora Já é totalmente diferente do que a gente sempre faz E a gente tá fazendo, teoricamente, o mesmo caminho, né? Não, a gente vira pra lá A gente tá virando pro outro lado Dá pra ir pro outro A gente tem que fazer mais caminhos Porque a gente sempre fazia o mesmo caminho A gente fez dois caminhos Agora tem mais pra cá Tem pra lá Tem pra lá Eu tô vendo que tem uma ponte agora aqui na frente Essa trilha parece bem amigável Essa aqui parece que vai levar a gente pra um lugar assim Meio aterrorizante Bora pra esse aí, né? Parece que esse é mais amigável? Ah, parece Fechadão Tá bom Ó, e esse aqui que é um túnel fechado Brincar de esconde-esconde aqui na Inglaterra Deve ser outro nível Eu tô com mais de 30 anos nas costas Tô morrendo de vontade de brincar de esconde-esconde aqui, Bruno Mano, passa um rio aqui no meio É impressão minha Passava, tá seco, pelo jeito Acho que faz tempo seco Mas com certeza já passou um rio aqui Ó, que da hora, velho Imagina vir aqui pescar no meio da floresta Não sei se é um rio tão grande pra pescar Parece ser meio que um... Se tem rio, tem peixe, filha É assim que funciona Um monte de gente fica falando Ah, de cá, você não tem medo de ficar andando na floresta Pode ser perigoso É cheio de criança no meio dessas florestas aqui Pelo menos durante o dia, né Tem algumas gritando, aterrorizadas Mas eu acho que elas tão só brincando Aqui não pega nada não, mano Aqui é super tranquilão E as crianças se metem aqui sem medo, né, Bruno? Não sou medrosa que nem você, né? Então, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com... Sei lá, as coisas que acontecem no Brasil O fato das crianças aqui não terem tanto contato com a violência Elas não tem preocupação de se enfiar no meio do mato sozinha Só vão e se divertem Sem preocupação de nada Sem preocupação de se perder Sem preocupação de apanhar pra alguém Sem preocupação de ser sequestrada, roubada, né? O cara tá fazendo um negócio que tá ficando bonito aqui, ó Tô fazendo uma trilha Tem outra trilha aqui pra frente Tem uma ponte ali que passa em cima do riozinho Eu tô ouvindo algumas coisas se mexendo no meio do mato ali Será que é uma raposa, um coelho? Tem muito esquilo aqui, né? É mó bonitinho A gente ficou olhando os esquilinhos subindo nas árvores, assim Mas esquilo não come aquele negócio do... Era do gelo lá, aquele... É, nossa E aqui tem nós? Você respondeu não, mas eu não sei se ele come só isso Talvez ele come outras coisas Ou come fruta também, eu acho Eu também não tô vendo nenhuma fruta, Bruna Ai, velho, como você é chato Ele come alguma coisa que tá aqui dentro Eu não consigo não pensar nisso Quando eu era uma moleque e queria dar uns beijinhos em umas minas Vocês estão ligados, né? Todo moleque quer fazer essas coisas Nunca tinha lugar, mano Aí eu fico pensando Como os ingleses têm facilidades, né? E eu não vejo acontecendo porque eles não fazem essas coisas em público É um negócio bem diferente, assim É uma cultura bem diferente Eu só queria ressaltar uma coisa Se vocês olharem, ó Todas as árvores têm tipo umas lanças Os galhos vão quebrando e vai ficando só ponta, ó Se uma árvore dessa cai Faz espetinho de churrasco com a gente, Bruno Não vai ser bacana, não Se fizer creque, a gente corre Olha essa aqui, ó É só espeto, 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 espeto Pra todo lado, mano Não venho em florestas inglesas se estiver ventando Se uma árvore dessa cai Já era uma vez só Aí, ó Tem mais uma trilha que vai pra lá Não sei você, Bruna Mas eu tô sentindo um clima de praia Sabe aquele ventinho de praia? Tá caloso, assim Parece um maninho andando com os braços abertos, né? Aí é isso, né? Bruna do gueto Depois vem falar que não é corintiana Ah, eu tô com uma ideia da hora Será que dá pra vir jogar airsoft aqui? Ia ser da hora, hein? Imagina fazer um time de airsoft aqui Vim com a galera aqui Trazer as arminhas Mano, lugar pra se esconder aqui não falta Se tiver alguém aqui na Inglaterra Que brinca de airsoft Manda mensagem aí Que eu tô louco pra comprar uma E eu tô louco pra começar a brincar com esse negócio aí Mano, tem uma pista aqui de bike, velho Pra ficar pulando com a bicicleta, mano Mano, tem tudo nessa floresta aqui Dá uma olhada nisso, isso aqui é uma rampa, ó Eu sei que na câmera não dá pra ter uma noção de, né? Profundidade Vamos sair daqui que tem as abelhas gigantes também É, e a Bruna tem medo de abelhas, gente Nunca vi Eu já fui picada por um marimbondo Eu sei o quanto dói Eu também já Umas 10 vezes Vamos pra esse lado aqui que tá mais promissor, Bruna Só pras pessoas que tem mais de 3 anos no canal Eu tenho um sentido chamado sentido pombo-correio Eu sei exatamente a direção que eu tenho que ir pra sair dos lugares Não me pergunte como Não tem erro Mentira, ele é péssimo de caminho Não, não, calma aí Ele é horrível de caminho O problema é que eu sei as coisas em linha reta O problema é que as ruas não são retas Às vezes a rua faz uma curva e é sem saída Se o mundo fosse um lugar aberto Eu sempre saberia sair dos lugares Ai, meu Deus Seria fácil, né? Aí como é que eu quero fazer? É, mas eu tenho sentido pombo-correio Se eu pudesse voar Tudo seria mais simples Só falta esse detalhe É, eu não tenho sentido de GPS Porra, a Bruna não entende as coisas, caramba Como eu falei pra vocês Conseguimos sair, mano Confia no meu sentido, Bruna Você tava indo pro lado errado Assume uma vez na vida, velho Por favor Dessa vez eu falei Não, acho que é pra cá ou é outro lado Olha os espinhos que tem isso aqui Acabou de espetar na minha perna, mano Puta solzão e o campo vazio Isso aqui é sol demais pra eles Normalmente estaria cheio isso aqui Se tivesse nublado, né? E olhando esse campo aqui Eu cheguei numa conclusão Eu não sirvo pra ser jogador de futebol De cricket, dessas coisas O que pra correr daqui Até o outro lado Se eu conseguir chegar lá É uma vez só, velho Quer apostar a corrida? Vamos, só vamos Mas tem que deixar a câmera em algum lugar, né? Então, eu vou deixar a câmera gravando aqui E a gente vem de lá pra cá Então, eu vou deixar a câmera gravando aqui É muito louco que eu cheguei no final Vamos pro hospital, rapidão? Tem água aqui, né? Espero que sim É longe, pessoal? Dá bem mais de 100 metros Deve dar uns 200 metros pelo menos Ah, com certeza Uns 200 metros Não, 100 metros, vai Mais de 100 Eu já fui em muitos 100 metros na minha vida Aqui tem mais de 100 Nossa, velho Dica pra vocês Se vocês forem fazer isso Faz aquecimento antes Puta merda Quando que eu pensei que na Inglaterra Eu ia ter que procurar uma sombrinha Porque eu não tava aguentando mais de calor Nossa, esse ventinho, mano Ai, que delícia Com a cara da Bruno, não De quem perdeu a corrida Por isso daqui Eu diminui o passo no meio Porque eu não queria ganhar com tanta vantagem Olha, eu cheguei bem perto de você Mas você acha que ia ganhar? Não, não achei que ia ganhar, não Tem que ter aquela pausa, né? E na... Tem que abaixar o volume também Pra ter que vergonha E na pausa o que a gente faz? Joga um Pokémon, mano É, eu sei A gente ainda tá nessa, mas... Você saiu de casa já Tá andando? Por que não jogar o joguinho Que é um joguinho de andar? Mano, que cena da hora, hein? Um monte de gente andando na rua Puta solzão Tchau Tchau